E você se enganou, achou que eu iria ficar na deprê Passar a vida toda atrás de você E não foi nada disso que aconteceu E você vacilou, ficou alguém que tinha algo pra te dar Em vez de dar valor fez foi desprezar E o meu coração já te esqueceu Passar a vida é a sua E o tempo vai passando e o mundo dá voltas Não adianta vir bater na minha porta Eu só tenho uma coisa para te dizer E a partir de hoje eu não quero te ver, tô me afastando E nem no WhatsApp eu não quero conversa, eu tô te bloqueando Se depender de mim, nunca mais o teu online vai ver o meu digitando Se depender de mim, nunca mais o teu online vai ver o meu digitando Isso é bem tão destacado pra vocês Mas a vida é assim, né? E o tempo vai passando e o mundo dá voltas Não adianta vir bater na minha porta Eu só tenho uma coisa para te dizer E a partir de hoje eu não quero te ver, tô me afastando E nem no WhatsApp eu não quero conversa, eu tô te bloqueando Se depender de mim, nunca mais o teu online vai ver o meu digitando Se depender de mim, nunca mais o teu online vai ver o meu digitando Se depender de mim, nunca mais o meu digitando E a partir de hoje eu não quero te ver, tô me afastando E nem no WhatsApp eu não quero conversa, eu tô te bloqueando Se depender de mim, nunca mais o teu online vai ver o meu digitando Se depender de mim, nunca mais o teu online vai ver o meu digitando Toca, arco, nervosinho Toca, céu, de carro, lado Grava aí, irmãos, cd's E não que nem tegue Bota o parceiro, bem solta a fonte, aço Ok, de volta, tem uma cara E não que nem escolhoso E tem que respeitar O swing do ET Isso aí é né, com destacado E diferente de tudo Diferente de todos Em nome de quem é propicções Toca aí, é de bando, já truco a gana Toca, arco, nervosinho Olha, DJ, solta esse som que eu vou botar no paredão Quero ver todas as novinhas mexendo o rabo e pão E quando eu mandar novinha não vai ter escolha Joga a bunda crua, faz bumbum de metralhadora Joga a bunda crua, faz bumbum de metralhadora E bum 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 Olha DJ só tem esse som que eu vou botar no paredão Quero ver todas as novinhas mexendo o rabetão E quando eu mandar novinha não vai ter escolha Joga bunda pro ar faz bumbu de metralhadora Joga bunda pro ar faz bumbu de metralhadora Sem ligação Sem ligação Em nome de Dênia Salgados Bora meu parceiro de Jardel e divulgações Jardel e Boa divulgações Em nome de JTS divulgar Isso é Bertão destacado E tem que respeitar o swing do ET Chama E serve é todo destacado Apaixonantes corações Em dom de res polos É assim ó Hoje eu vou sair com a minha galera E fugi da rotina e perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou sempre de aprendizado Não é porque que a gente não deu certo Que vai dar muito errado Acredita que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também E com você eu sei Com você eu sei Hoje eu vou sair com a minha galera E fugi da rotina e perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou sempre de aprendizado Não é porque que a gente não deu certo E vai dar muito errado Acredita que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também E com você eu sei E com você eu sei E com você eu sei Mais um dia de sol pra mim Eu já tô no meu progresso Atrás de vencer E sempre acreditando nas palavras Que minha mãe um dia me falou E eu podia ter um Bastava só eu querer E os invernos sempre Atrás de tempo para o meu progresso Pois quem me guarda não dorme Só ele é o dono de todo o meu sucesso E pra quem desacreditou Que o moleque iria crescer Só vai colar comigo E dava nos correm pra sobreviver Mas uma vez o dão virou E encaixou todas as peças no seu lugar Quem não botava fé em mim Fica impressionado Onde eu consegui chegar Mas um dia de sol pra mim Me enraimou E já tô no meu progresso Atrás de vencer E sempre acreditando nas palavras Que minha mãe um dia me falou Que minha mãe um dia me falou E eu podia ter um E dava nos correm pra sobreviver Mais uma vez o dão virou E encaixou todas as peças no seu lugar Quem não botava fé em mim Fica impressionado Onde eu consegui chegar Mas uma vez o dão virou E encaixou todas as peças no seu lugar Quem não botava fé em mim Fica impressionado Onde eu consegui chegar Isso é um momento destacado Para meu parceiro já dar divulgações Em nome de JS divulgar E tem que respeitar O swing do E.D. Chama, chama, chama Isso é um momento destacado Diferente de tudo Diferente de todos Em nome de Mtech Fora meu parceiro caminhão Ok meu parceiro Nem sou da sorte e aço Parei, descei Quase trapei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Eu não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vi aqui foi pra beber E passa raiva Tô solteiro nanás Cê tá batendo muito mais do grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Parei, descei Quase trapei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Eu não vou não Já dispensei a gata que eu tava Já dispensei a gata que eu tava Eu vi aqui foi pra beber E passa raiva Tô solteiro nanás Cê tá batendo muito mais do grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Já eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Isso é, né, tô de chacado Em nome de Netflix e Chubank Em nome de Caí de Confiança Só tem instante cabulado Em nome de Spacom de Fashion Só cara o nervosinho Só quer levantar teu pacada Em nome de Irisfandos Em nome de Barra Pequena Alô, Kery Em nome de Irisfandos, cabeleireiro E aí, quem é, produções? Atualizei de novo, viu? Chama! Isso é, né, tô de chacado Diferente de tudo Diferente de todos E ela encostou no bailão E trouxe um todo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Eu avistei a vítima que eu vou machucar E ela encostou no bailão E trouxe um todo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Eu avistei a vítima que eu vou machucar Espirro, lança Espirro, lança E cachorrada vai rolar Espirro, lança E quem tá afim de dançar Espirro, lança E quem tá afim de dançar E diferente de tudo Diferente de todos O swing do ET E no FD, Mtech Grava aí a vítima que eu vou machucar E ela encostou no bailão E trouxe um todo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Eu avistei a vítima que eu vou machucar Espirro, lança E cachorrada vai rolar Espirro, lança E quem tá afim de dançar Espirro, lança E cachorrada vai rolar Espirro, lança E quem tá afim de dançar E tem que respeitar O swing do ET Toca aí Claudio do céu do cá do lado Toca ar do levôzinho Chama 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 Isso aí, abertão destacado Apaixonando os corações E assim ó Toca ar do levôzinho Toca ar do levôzinho Toca ar do levôzinho Agora meu parceiro é de bando Pode vir Eu vou falar de corrua Hoje ela não vem E se um amigo meu Pra me tranquilizar Cê tá prestando Sair prestando Esquecer Hoje é piscina e churrasco Ao trás do que cê for beber Chegando lá Algum filho da mãe também Chamou ela pra ir Ela foi com o outro E eu que não sou de levar Com o cimento pra casa Quando ela foi dar o beijo nele A vez que passou E eu não vi mais nada Pulei na piscina Chorei esfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado E quando eu caí Foi barro pra todo lado Pulei na piscina Chorei esfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado E quando eu caí Foi barro pra todo lado Pra ver se esse amor Morra apogado Toca meu parceiro Leito um corte aço Vem não de bola pequena Vem não de ideia salgada Vem não de bolo Pode vir Passa de corrua Pois ela não vem E se um amigo meu Pra me tranquilizar Cê tá prestando Saí prestando Esquecer Hoje é visto no churrasco Atrás do que cê for beber Chegando lá Algum filho da mãe Também chamou ela Pra ir Ela foi com o outro E eu que não sou de levar Sumprimento pra casa Quando ela foi dar um beijo Nele a noite passou E eu não vi mais nada Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado E quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado E quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor Afogado E tem que respeitar O swing do ED Diferente de tudo Diferente de todos Em Dom Tiquinho Produções Grava aí as novos CDs Isso aí é o método destacado Diferente de tudo Diferente de todos Em Dom Tiquinho Já dá literal É assim ó Primeiramente guarde suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Tô querendo a conversa civilizada Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vacas se escassem Procurando corte São dois corações E escutando quem é o mais bom Primeiramente guarde suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vacas se escassem Como se duas vacas se escassem Procurando corte São dois corações E escutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vacas se escassem Procurando corte São dois corações E escutando quem é o mais forte Isso é a virtude destacado Diferente de tudo Diferente de todos Em nome de irispolos Em nome de bala pequena E tem que respeitar Respeitar Isso é a virtude destacado Diferente de tudo Diferente de todos Em nome de quem é produções Fora meu parceiro Zé Jani Lima O homem da mídia E beija a flor Que toca o terror E me refresca o cheiro dela E meu senhor Isso não é amor É apenas tesão Quem dera Que combinou Peguei meu violão E fiz essa canção pra ela Se eu mandar CD pra ela escutar Será que ela ouve essa? E é você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar tu se arremessa Não demora que eu tô com pressa E é você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar tu se arremessa Se eu me jogar tu se arremessa Não demora que eu tô com pressa E tem que respeitar O swing do ED Grava aí a mão de CDs Fora meu parceiro Gil Cê vê Gil Alô fô E beija a flor Que toca o terror E me refresca o cheiro dela E meu senhor Isso não é amor É apenas tesão Quem dera Que combinou Peguei meu violão E fiz essa canção pra ela Se eu mandar Se eu mandar Se eu mandar Pra ela escutar Será que ela ouve essa? E é você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar tu se arremessa Não demora que eu tô com pressa E é você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar tu se arremessa Não demora que eu tô com pressa E tem que respeitar E tem que respeitar É todo destacado Diferente de tudo Diferente de todos Toca aí arco levozinho Em nome de espaço nos fecham Fora meu parceiro Amanelto Toca certo e cabulado Em nome de barra pequena Em nome de rival do cabeleireiro Em nome de rival do cabeleireiro Não tem culpa se nós somos diferentes Não tem culpa se é você que eu quero amar Inevitável mas não é coisa da mente O coração que é tão difícil de lidar Porque você não facilita Eu sei que tente tá firmada com as amigas Fugir de mim não adianta Se perguntar eu posso confirmar que sim E o bavelado todo errado que te ama Sei que é difícil mas eu posso tentar Te dou carinho enquanto você reclama Eu vou tentando enricar Sim E o bavelado todo errado que te ama Sei que é difícil mas eu posso tentar Te dou carinho enquanto você reclama Eu vou tentando enricar Não tem culpa se nós somos diferentes Não tem culpa se é você que eu quero amar Inevitável mas não é coisa da mente O coração que é tão difícil de lidar Porque você não facilita Eu sei que tente tá firmada com as amigas Fugir de mim não adianta Se perguntar eu posso confirmar que sim E o bavelado todo errado que te ama Sei que é difícil mas eu posso tentar Te dou carinho enquanto você reclama Eu vou tentando enricar Eu faço tudo por ela Eu faço tudo por ela Entre perigos e bielas Eu me arrisco Eu vou pra pista só por causa dela Pra te fazer feliz Te prometo e juro Que nem que eu ponho a minha vida em agudos Sim E o bavelado todo errado que te ama Sei que é difícil mas eu posso tentar Te dou carinho enquanto você reclama Eu vou tentando enricar Toca ai Toca ai agona deus quartos meu bolos Toca ai parceiro Jair o som dos fotos Bancadão Toca ai pare não hein, jatou Cambião de vidro Quem não pique as produções Quem não quire bolos Quem não pideia salgados Isso é, mestre, destacado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL